A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão Um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita Apresentação Moisés Santos Caíssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão Estamos refletindo constantemente sobre essa grandiosa ferramenta natural que Deus permite ao Espírito antes de reencarnar realizando um planejamento estruturando as células perispirituais o corpo perispiritual que vai sendo organizado como um mecanismo cirúrgico em preparação para a grande tarefa de compromisso e responsabilidade que recai sobre a escolha de cada um fazendo uso do seu livre-arbítrio atendendo esse grande chamado de Jesus em nossas vidas para realizar a obra do bem A mediunidade em si mesmo, meu caro ouvinte é um instrumento neutro Vamos comparar, por exemplo um instrumento que temos na cozinha uma faca Essa faca Essa faca ela pode ser usada para cortarmos os alimentos para repartirmos em partes equivalentes aquelas porções que vamos compartilhar com os nossos familiares Com aquele que esteja necessitado da alimentação E recebe de bom grado de coração a nossa parcela de auxílio para diminuir as suas dores Não para resolver o problema dos outros Nós não temos esse poder O poder de resolução dos problemas estão dentro de cada um de nós Nós precisamos despertar esses valores Então essa mesma faca é um instrumento facilitador para auxiliar as pessoas Este mesmo instrumento agora pode ser utilizado com uma intenção criminosa e aí ser um objeto do crime Mas não que a faca represente essa condição porque a faca em si mesmo é um instrumento neutro Ela não apresenta a responsabilidade do uso que vamos fazer dela Assim também a mediunidade É um instrumento E aí vamos questionar seriamente Qual é a nossa intenção em realizarmos o propósito dessa ferramenta que Deus nos concede E que muitos questionam porque vários fazem mau uso dela buscando interesses próprios buscando atitudes egoísticas e causando constrangimento causando processos de comunhão de valores mais para as sensações humanas do imediatismo, do materialismo das ilusões das conquistas passageiras da carne causando sérios problemas de obsessão e outros raros vão utilizá-la de forma adequada Então seria o mesmo que perguntar porque Deus deu para todos nós a língua para falarmos ou os olhos para vermos os ouvidos para ouvir Não é o instrumento que determina a qualidade O instrumento mais uma vez vamos repetir em si mesmo é neutro cabe o conjunto do interesse e das intenções relacionadas a esse instrumento Então temos que questionar isso de nós mesmos Quais são as nossas intenções ao utilizarmos essa ferramenta porque se ficarmos no âmbito do fenômeno se ficarmos nas conjecturas da curiosidade e das ideias de aventura ou somente de satisfação dos nossos interesses não estaremos associados ao propósito sério da espiritualidade Então meu caro ouvinte a intenção ela determina a conexão a conexão com os bons espíritos ou com os espíritos ignorantes porque sempre haverá uma conexão sempre que nós estabelecermos uma ação relacionada ao espírito seja na proposta da cura seja na proposta até mesmo anímica nos desdobramentos nas intenções magnéticas de ações da imposição das mãos a intenção vai determinar a conexão com a qualidade do mundo espiritual Então eis aí algo para nós refletirmos seriamente o quanto nós estamos vinculados ao compromisso e qual a natureza da nossa intenção E para isso vamos considerar que dentro dessa intenção surge a corrente do pensamento meu caro ouvinte você conhece essa relação do uso dessa energia dessa força gerando a corrente do pensamento vamos esclarecer esse conceito esclarecendo o conceito do livro Mecanismos da Mediunidade do Espírito André Luiz Psicografia de Francisco Cândido Xavier o capítulo 9 Cérebro e Energia vamos estudar o tópico Corrente do Pensamento Sendo o pensamento força sutil e inexaurível do Espírito podemos categorizá-lo assim a conta de corrente viva e exteriorizante com faculdades de auto-excitação e auto-plasticização inimagináveis a afeição do gerador shant se a mente jaz desatenciosa como que mantendo o cérebro em circuito aberto forma-se no mundo intracraniano reduzida a força mentocriativa que não determina qualquer corrente circulante no campo individual mas se a mente está concentrada fazendo convergir sobre si mesma as próprias oscilações a força mentocriativa gerada produz uma corrente no campo da personalidade que a seu turno provoca a formação de energia mental de sentido análogo àquele em que se exprime o magnetismo de resíduo dilatando o fluxo até que a força aludida atinja o seu valor máximo de acordo com a resistência do campo a que nos referimos surpreendemos nessa fase o mesmo fenômeno de elevação da voltagem do gerador elétrico por quanto no cosmo físio psicosomático a corrente mentocriativa se alteia até o ponto de saturação do qual se alonga com menor expressão de potencial no rumo dos objetivos a que se afeiçoe conforme a linha do desejo então é assim meu caro ouvinte que de acordo com o nosso desejo de acordo com o nosso interesse de acordo com as nossas intenções nós vamos determinar a qualidade da conexão dentro do processo do uso natural da faculdade mediúnica então é muito importante a nossa qualificação moral os nossos recursos para serem desenvolvidos nós temos nas ocorrências mediúnicas a importância da consolidação da certeza da imortalidade da alma e essa mediunidade pode eclodir em qualquer tempo e lugar cabe a auto educação para controlarmos esse recurso e isso só será possível quando nós assumirmos o compromisso junto ao nosso mentor espiritual porque aí o médium não vai ficar se permitindo a uma comunicação em qualquer parte em qualquer circunstância em qualquer lugar porque o corpo físico é do espírito que se encontra nele reencarnado nós não podemos nos permitir ao assalto das comunicações a qualquer custo a qualquer preço em qualquer lugar em qualquer circunstância sem um objetivo traçado é por isso que o objetivo precisa ser assumido o compromisso precisa ser estabelecido para serem edificantes precisam ser consideradas as comunicações mediúnicas com seriedade de propósitos e intenção nobre de buscar a verdade essa verdade é o próprio Jesus Jesus é o próprio evangelho e mediunidade sem Jesus é aquele comboio sem trilhos descendo ladeira abaixo como diz Emmanuel não se sabe as consequências que vamos encontrar ao nos depararmos com a queda então as instituições espíritas precisam estabelecer as estruturas disciplinares de tarefa de estudos de condições favoráveis para o trabalho para o desenvolvimento para o conhecimento e orientar a prática da mediunidade é comum quando do surgimento da mediunidade ocorrer distúrbios físicos e psicológicos então nesse embate inicial de adequação de energia ao propósito nós vamos considerar muitos valores ressignificar muito das nossas vidas vamos facear adversidades mas essas adversidades só vão surgir porque nós nos dispusemos a estabelecer o concurso perante nós mesmos as dificuldades já existiam dentro de nós cabe-nos agora faceá-las com serenidade com equilíbrio com perseverança com vontade de aprender a amar e a servir a obedecer as leis de Deus as leis que se encontram exaradas na consciência de cada um de nós auxiliando-nos a fazer as distinções do bem e do mal então conforme o grau de sensibilidade de controle do médium iniciante esses desconfortos podem se revelar intensos produzindo desarmonias nem sempre bem administradas nesse contexto a casa espírita em geral e os grupos mediúnicos espíritas em particular assumem a enorme responsabilidade de orientarem sem misticismos e práticas antidoutrinárias para todos nós médios aprendizes vamos continuar com esse raciocínio já já no segundo bloco A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo arroba rádio rio rio de janeiro ponto am ponto br ou pelo whatsapp nove oito quatro oito meia sete meia três três aos cuidados de Moisés Santos A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão Apresentação Moisés Santos Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje onde estamos refletindo sobre a qualidade da Mediunidade em função dos desejos em função das nossas intenções o quanto o papel da nossa qualificação moral determina a qualidade da conexão temos a participação de alguns internautas como é o caso de Reinaldo Pedreira que está lendo nos domínios da Mediunidade que gostou muito do programa quando nós falamos sobre a interseção do mentor Aulus utilizando o magnetismo e ele sugere que nós nos aprofundemos nesse tópico o magnetismo pessoal muito obrigado pela sua participação Reinaldo Pedreira também temos aqui o nosso querido Alberto Coelho do Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves ele escreve saudações caríssimo Moisés que o alto inspire toda a equipe do programa Mediunidade e Obsessão boa transmissão muito obrigado querido irmão também temos a participação de Fernando Oliveira caro senhor Moisés Santos ouvi hoje no seu programa falando sobre Jesus Gonçalves o senhor falou sobre a garganta ectoplásmica que foi produzida nele nas duas oportunidades quando ele já não teria nenhuma condição de falar então ele pede atenciosamente onde retirar esses subsídios e nós orientamos que nos baseamos na obra de Eduardo Carvalho Monteiro sob o título A Extraordinária Vida de Jesus Gonçalves e utilizamos no Esclarecendo Conceitos o livro Os Missionários da Luz para explicar a formação da garganta ectoplásmica muito obrigado querido Fernando pela sua participação outra participação aqui é de Trindade de Nascimento onde ela diz você poderia fazer um programa falando do atendimento fraterno online considero estar no mesmo patamar da reunião mediúnica devido as dificuldades espirituais como também a grande maioria de dificuldades obsessivas caríssima Trindade obrigado pela sua participação sugiro que você busque no programa respondendo aos ouvintes que lá você vai tirar todas essas dúvidas com relação a doutrina espírita aqui no nosso âmbito consideramos que a reunião mediúnica tem uma diferenciação com relação ao atendimento fraterno muito obrigado pela sua participação temos também o e-mail de Marina Coutinho boa tarde Moisés tudo bem gostaria de saber a visão do espiritismo sobre o veganismo como conduta ética uma vez que procura não consumir dentro do possível nada que venha de sacrifício ou exploração animal agradeço a atenção Marina de conselheiro Lafayette Marina nós já realizamos um programa com relação ao uso da alimentação você pode buscar em mediunidade e alimentação que está dentro da playlist você pode acessar o youtube da rádio que você vai encontrar lá esse programa já foi realizado onde nós esclarecemos que temos o uso do livre-arbítrio para fazer a conquista dentro do tempo de cada um e que a doutrina nada nos proíbe mas nos conscientiza acerca da responsabilidade desse uso muito obrigado pela sua participação o nosso querido amigo Luiz Geraldo lá do Centro Espírita Missionários da Caridade de Petrópolis muito obrigado pela sua participação querido Luiz Geraldo falando sobre a simplicidade de que estamos expondo o nosso conteúdo numa linguagem acessível a todos obrigado pelo estímulo pelo carinho pela atenção um grande abraço a todos os companheiros de Petrópolis e também a participação de Vinícius Daniel o nosso amigo no Facebook que está nos trazendo uma pergunta muito oportuna com relação ao uso do desdobramento ele escreve amigo Moisés você acha que fazer viagens astrais desdobramentos sem ter conhecimento é perigoso já me disseram que eu posso morrer fazendo viagens astrais que seres das trevas poderiam cortar meu cordão de prata mas já que todos nós saímos do corpo quando estamos adormecidos conscientes ou semiconscientes penso que um dia vou morrer e se morrer dormindo só posso considerar é uma benção de Deus enfim o que você acha meu caro Vinícius amigo Daniel é muito arriscado nós nos dispormos a essa intenção de aventura de curiosidade de realizarmos esse processo anímico sem o concurso dos nossos mentores é sem uma intenção relacionada para o bem para atrair um propósito sério acredito que desencarnar não seja tão fácil mas um processo obsessivo pode ocorrer uma vez que vamos nos dispondo a realizar conexões com a intenção desse mesmo nível de curiosidade de aventura e isso não está dentro de um propósito sério como instrumentação valiosa para o bem então aconselhamos o estudo sim o conhecimento para estabelecer uma conexão segura e buscar na casa espírita no livro dos médiums na codificação kardeciana nas obras subsidiárias de Manuel Fluminio de Miranda de André Luiz de Ivone Pereira de Chico Xavier para que nós possamos nos estruturar pelo conhecimento e fazer desse instrumento um bom uso com Jesus muito obrigado pela sua participação querido amigo Vinícius Daniel então é assim meu caro ouvinte nós precisamos desmistificar essa condição de auto possibilidade de auto sustentação de realização do concurso dos fenômenos sem instruções sem nos associarmos a um grupo sério a um propósito vinculado a mediunidade com Jesus quem possui mediunidade ou extensiva não é necessariamente um ser evoluído intelecto e moralmente mas alguém que por determinação superior recebeu uma importante ferramenta de trabalho que deve ser utilizada como meio de auto aperfeiçoamento então não vamos nos iludir nessa condição de auto realização de administração própria desses recursos dessa energia que podemos estabelecer contato se não estiver associada a um propósito nobre sério para então atrairmos as conexões no mesmo sentido desse valor então vamos nos qualificar vamos nos fortalecer no propósito doutrinário e assumir esse compromisso com bastante equilíbrio com bastante convicção e segurança pessoal no propósito do bem com Jesus chegou o momento meu caro ouvinte de você receber a mensagem ao seu coração mensagem ao coração o livro mediunidade e sintonia de Emmanuel psicografia de Francisco Cândido Xavier o capítulo 3 examina o teu desejo mediunidade é instrumento vibrátil e cada criatura consciente pode sintonizá-lo com o objetivo que procura médium por essa razão não será somente aquele que se desgasta no intercâmbio entre os vivos da terra e os vivos da espiritualidade cada pessoa é instrumento vivo dessa ou daquela realização segundo o tipo de luta a que se subordina acharás o que buscas ensina o evangelho e podemos acrescentar farás o que desejas assim sendo se te relegas a maledicência em breve te constituirás em veículo dos gênios infelizes que se dedicam a injúria e a crueldade se se detens na caça ao prazer dos sentidos cedo cedo te converterás no intérprete das inteligências magnetizadas pelos vícios de variada expressão se te confias a pretensa superioridade sob a embriaguez dos valores intelectuais mal aplicados em pouco tempo te farás canal da insensatez e loucura todavia se te empenhas na boa vontade para com os semelhantes imperceptivelmente terás o coração impelido pelos mensageiros do eterno bem ao serviço que possas desempenhar na construção da felicidade comum observa o próprio rumo para que não te surgem problemas de companhia desce a animalidade e encontrarás a extensa multidão daqueles que te acompanham com propostos escuros na retaguarda eleva-te no aperfeiçoamento próprio e caminharás de espírito bafejado pelo concurso daqueles pioneiros da evolução que te precederam na jornada de luz guiando-te as inspirações para as vitórias da alma examina os teus desejos e vigia os próprios pensamentos porque onde situares o coração aí a vida te aguardará com as asas do bem ou com as algemas do mal Emmanuel para os nossos corações libertando meu caro ouvinte através do conhecimento todas as amarras criadas por nós mesmos pelos nossos desejos mal intencionados que possamos nos qualificar com Jesus com seu evangelho e vibrarmos nessa proposta de amor educando-nos hoje e sempre com essa ferramenta bendita a mediunidade em nossas vidas um grande abraço e até o próximo programa a rádio rio de janeiro apresentou mediunidade e obsessão e aí e aí também e aí e aí e aí e aí